Olá gente, hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um bolo salgado. A gente vai precisar aqui de 3 colherzinhas de óleo que está aqui com 3 dentes de alhos e vamos acrescentar 2 peitos de frango desfiado e cozido e desfiado. Agora a gente vai acrescentar 2 caldos de galinha, acrescentar 1 latinha de milho batido com 1 xícara de leite, vou batir no indicador, acrescentar aqui 1 cebola média picada e agora a gente vai acrescentar 1 xícara de azeitona picada e 1 copo de requeijão e agora a gente vai acrescentar 1 tomate picado grosseiramente mesmo e vamos acrescentar 3 colheres de escravo. Isso e mais... Agora a gente acrescenta um cheirinho verde e tô colocando cebolinha. A gente já vai pegar uma forma Colocar um plástico Ou o que papel filme Que você quiser no fundo E vamos colocando nossos pão Eu não vou tirar a borda não, tem gente que gosta de tirar Eu não tiro, vou pôr todos aqui E gente, você estampa bem todos os buraquinhos Viu no fundo da forma Você vai cortando o pão Uns pedaços assim e vai tampando Agora você passa uma camadinha De maionese E agora a gente vai colocar O purê, só um purêzinho de batata Normal mesmo, com óleo, cebola, alho Ó gente, eu passei o purê Agora eu vou colocar o frango Que a gente enfocou E assim você vai repetindo a camada Pão, maionese, purê e o frango Até subir tudo Aí no finalzinho, antes de acabar de pôr o pão Você faz a última camada Você passa a maionese em volta E leva à geladeira de um dia para o outro Passar o purê Que eu puxei Oi gente, agora a gente vai desenformar A nossa, com o nosso pão salgado Que fica na geladeira Que fica na noite E aí a gente vai passar maionese em volta E tudo Agora eu preciso ir colocando Batata palha Para a gente decorar Eu já quei batata palha em tudo E enfeitei com a azeituninha E aí é O enfeitamento de vocês Se enfeitar aí Fica a gosto Então agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem Tá assim generoso Para vocês verem Que dia que fica Olha só Que delícia que fica isso Servir no dia de domingo Para a família Fica muito lindo mesmo Fica por dentro Ficou maravilhoso Ela tá linda De sal Um bolinho de sal Aqui ó